De acordo com testemunhas, esta carreta que fazia o transporte deste trator destruiu parte da fiação da rede de internet e telefonia do bairro Ulisses Guimarães. O motorista não teria observado a altura do veículo e ao passar pelo cruzamento saiu arrastando os fios. O caminhão da prefeitura passava aqui nesse cruzamento da rua Jacobina com Petrolina quando arrastou esse fio aqui de internet. Por conta desse incidente, os ônibus agora estão tendo que alterar a rota. Não só os ônibus, todos os veículos, já que ficou impossível passar aqui no local. A gente vai tentar conversar aqui com alguns moradores para saber como é que foi que aconteceu essa situação. Vocês ficam com medo de caminhar aqui? Ah, eu fiquei, né, por causa desse fio aqui, né? Para evitar acidente, os moradores amarraram sacolas na fiação com o objetivo de chamar a atenção de motoristas que passavam no local. Acaba com o fluxo mesmo de trânsito, tá vendo? Estou parado, vou ter que dar o retorno para voltar para casa, né? Perder tempo. Perder tempo, com certeza. Está meio perigoso aí, ó. O pessoal tem que providenciar isso aí, né? Quem vinha de moto desviava pela calçada. O pessoal tem que providenciar isso aí, né? E aí Obrigado.